Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 1º de maio 2021, hoje sendo comemorado o Dia do Trabalhador. Todos os dias são o dia de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras do nosso Brasil. Mas hoje é essa data especial, né? Então, quero desejar a todos os trabalhadores do nosso Brasil e trabalhadores, paz, saúde, felicidades. E, em exclusividade, esse vídeo eu estou fazendo para todos paraquedistas da nossa gloriosa brigada do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista, 27º BIPQTT. Os meus companheiros da primeira companhia, onde ali eu comecei a minha vida militar, sendo paraquedista do Brasil, saltando da aeronave militar em voo. E depois foi para a Amazônia representar essa nossa brigada paraquedista e em muitas missões de paz. E por muito tempo, mais de uma década, nossa Amazônia, com medalha de pacificador e reconhecimento pelos serviços em prol da nossa nação, representando o Exército Brasileiro e a Brigada Paraquedista. Venho aqui desejar todos os companheiros que hoje estão comemorando sua festinha, sempre organizada pelo Davi e, às vezes, o nosso grande ouso amigo Gabriel. E falar que sou muito feliz e tenho muito orgulho de ter, no passado, há mais de três décadas, ter sido companheiro de vocês em uma companhia de infantaria paraquedista. Prova isso, a foto aqui, ó, de 1990, primeira companhia de infantaria paraquedista. Todos andam comigo onde quer que seja, sempre estará no presente. Aqui está o meu multimarrão, seguido do meu cotuno de selva e outros mais. Então, venho aqui, parabéns a todos. Felicidade na festinha que vocês estão fazendo aí hoje. Queria poder estar aí com vocês, mas não tem como. Então, aqui, lembrando da nossa primeira companhia, né, em 4 de agosto de 88, os militares que ali comigo participaram e realizaram a primeira marcha de 32 quilômetros. 4 de agosto de 1988, na época, tenente Simval, tenente da Cunha, sargento Vitório, sargento Andrade, sargento Taras, sargento Nilo René, sargento Ari, em memória, sargento Márcio, Cabo Nilo, Cabo Edson, Cabo Clóvis, né, o Manzueto, Abel, Juscelino, Cherulo, Ayrton, Geraldo, Martins, Paulo Roberto Mota, Alves do Amaral, soldado Alcimar, soldado Alexandro, soldado Antônio Carlos de Jesus Pinto, soldado Antônio Luiz da Silva, soldado Arnaldo Faria Moura, soldado Aldaci, Alzi, Alzi, Finado Lírio, Charlie Gonçalves, Cícero João, Denilson Pinheiro, Berlande da Silva, Bittencu, Edmilson Germano, eu, 3425, Edson Gomes da Silva, Fábio Gil Moreira, Fábio Gonçalves da Silva, Francis Ney Amaral Pires, Irã Correia da Silva, Isaías do Santo, João de Deus, o Damião, que é o Johnny Daniel Carvalhosa, o Queimados, Jorge Antônio Salles, Jorge Henrique Matos, Nalin, José dos Santos, José Paulo Souza da Silva, José Vieira de Andrade, é, primeira companhia de fuzileiro paraquidista. Então, aqui, desejando votos, felicidade, feliz dia do trabalhador para todos. Abraços!